Ainda bem que eu me lembrei de gravar. Nossa, já ia começar a dar-lhe o conteúdo assim, ó. E não ia mais parar de falar. Graças a Deus eu me lembrei. Nossa, voltando ao que eu estava falando, né? Então, mais uma vez, né? Uma ótima tarde, uma boa noite. E hoje a gente vai falar de bomba de sódio e potássio, porque a gente está chegando à conclusão do nosso conteúdo de bioquímica e dentro dele a gente viu toda a parte ali dos compostos, dos compostos orgânicos, parte por parte, a gente secou bastante essa parte, a gente viu toda a parte de membrana plasmática dentro da citologia, envoltórios externos nucleares, trocas gasosas, processos entre meios, né? Processo de troca entre meio externo e interno, que é muito importante, que é toda a parte de comunicação celular, que é química pura, né? Então, é a parte que a gente mais encontra em biologia e química unidos, né? Como um único conteúdo, na verdade, porque não tem como falar de um sem falar do outro. E aqui em bomba de sódio e potássio, a gente vai abranger somente um tipo de processo, que é o processo ativo, que é o que tem gasto de energia. E dentro disso a gente encontra endocitose, endocitose, exocitose, pinocitose, fagocitose, né? Os fagóssomos, os pinóssomos, por exemplo, essas palavrinhas maravilhosas e lindas, bem tranquilinhas de conversar, porque é nessa parte que a gente envolve somente o processo ativo, que é o gasto de energia, então a gente vai ter várias etapas sobre isso. Inclusive, eu trouxe várias imagens, elas estão recortadas, tá? Porque eu trouxe de um livro e não tinha como colocar ela dentro do slide inteiro, senão ela ficaria muito pequena. Então a gente vai falar parte por parte do processo que acontece, porque ele realmente traz bastante informação, essa bomba de sódio e potássio, e o processo ativo, ele é muito mais denso que o processo passivo, porque o processo passivo, ele tem difusão simples, né? Que é quando a gente tem ali a parte da membrana semipermeável, a transitação do soluto, né? Dos fatores de gradiente. O processo ativo não é bem assim, porque a gente não só gasta energia, como a gente depende de proteínas e aminoácidos para realizar essa passagem do gradiente, sendo que o gradiente é contra a constração, o que é diferente no processo passivo, que é a favor. Então a gente vai aprofundar bastante essa parte do processo ativo, certo? Eu preciso que vocês já tenham conceitos já estabelecidos. Boa noite, Daniel. Estabelecidos dentro de vocês, tanto do que a gente já conversou de conceitos de bio, que eu falei, endocitose, hipnocitose. Se vocês não sabem o que é isso, se vocês não lembram, não entenderam, a hora é agora. Esse é o momento perfeito para vocês fazerem muitas e a gente debater sobre elas, ok? Então vamos lá. Ah, e alguns termos de química, a gente vai ver isótopos, por exemplo. Para quem não lembra o que é isótopo, é quando a gente tem um valor de átomos, de elementos que têm prótons iguais, assim como os isótonos são nêutrons, certo? Enfim, isso tem que estar na cabecinha de vocês, se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntem. Então, na discussão de doce, a professora é bem distraída, eu li aqui a aula 12, que está aqui no cantinho, vendo, né? Porque eu tinha convidado de dar 10 aulas com vocês e eu aumentei duas, né? Porque a gente fez bastante aula e exercício. Inclusive, hoje teremos o que vocês amam, exercícios. Eu trouxe quatro exercícios, dois fáceis e dois bem difíceis, mas bem difíceis, assim, que eu demorei para conseguir fazer. Ah, eu demorei bastante. Então, assim, hoje está boa a aula mesmo. E aí, então, a gente vai falar sobre o transporte ativo, né? O processo ativo, que são diferenças de concentração com íons dentro e fora da célula. Ou seja, diferenças de concentração, que é contra o gradiente de concentração, certo? Que tem endocitose, pinocitose, fagocitose. E a gente vai falar sobre os íons, né? Que é o potássio e o sódio, que são dois íons, que a gente pode falar também, que fazem total diferença no metabolismo celular. Então, anotem com carvão que isso faz com que auxilie e muda o meta... Esses íons vão mudar o metabolismo celular, certo? Vocês vão ter responsabilidades com relação a isso. Então, tá. E os exercícios. Então, beleza. Transporte ativo. Ocorre na membrana plasmática, na MP sempre a membrana plasmática, tá? Através do fornecimento de energia do metabolismo celular, certo? Então, como eu falei, todo esse processo, o processo, os processos ativos são os que ocorrem através dessa membrana plasmática ou de qualquer outra membrana de célula, tá? Então, enfim, quando fornecer a outra membrana de célula, posso estar falando de um ser procarion, que seria uma bactéria, por exemplo, tá? Então, enfim, cuidem esses detalhezinhos minuciosos, tá? Então, enfim, mas, sendo o que ocorre através da MP, que é a membrana plasmática, ou de qualquer outra membrana que contempla uma célula, isso tudo ocorre por conta do fornecimento de energia do metabolismo celular. Então, isso é muito importante. Isso é uma característica muito importante, relevante, porque esse processo só se dá por conta do fornecimento de energia. E por que eu tô falando que é tão importante? Porque nos exercícios que eu trouxe, eu trouxe um Enem, uma questão Enem, uma questão de uma federal e duas estaduais, tá? E em todas essas questões, cobra energia. Fala de glicose, fala de proteína, então, isso tudo tá ligado ao processo ativo. Então, é importante que vocês se detêm a essa característica dos processos ativos, tá? Lembrando que são processos que são caracterizados pelo movimento de soluto. Soluto é o que é dissolvido, que se dissolve, tá? Que é dissolvido, na verdade. O que dissolve é a água, mas o soluto, ele é dissolvido no solvente da água. Então, é o movimento de um soluto, que é o sal, que é o açúcar, que é o pó de tangue, que são isso, isso que é um soluto contra, tá? Averso, contra o gradiente da concentração, tá? Ou seja, dá a solução menos, aí coloquem, menos concentrada, né, osmose, menos concentrada para mais concentrada, tá? E sempre, né, numa difusão facilitada. Então, já notem, sempre em difusão facilitada. E o que é difusão facilitada é sempre realizada por permeases, né? Tá aqui já a palavra, né? Permease, eu botei aqui também hidroporinas, hidrorinas, né, que é hidroporinas, ou aquaporinas, que são proteínas, que fazem, né, o processo de faceta, que são proteínas de canal, que a gente fala, né, ou proteína periférica, que fica ali na parte da membrana. Então, são realizadas por essas permeases, que são essas proteínas carregadoras, tá? Então, anotem, permease, hidrorinas, hidroporinas, aquaporinas, são proteínas carregadoras, presentes na membrana plasmática. Certo? Então, isso tem que estar bem importante na cabecinha de vocês. Aí, fala o seguinte, movimento insoluto contra o gradiente concentrado, Isso aqui eu já falei. Então, aqui, o que é esse sinal aqui? A boquinha aberta é para mais, e a outra partezinha aqui, que é flechinha, é para menos. Então, para o menos da concentração, tá? A relação do concentrado, para o menos, para o mais, né? Então, concentrado, se a boquinha está aberta, é mais, para o mais concentrado. Certo? E assim, medindo, tá? A concentração de dois importantes íons, que é o sódio e o potássio. Certo? Daí que chegamos, a bomba de sódio e potássio é um tipo de sistema de transporte ativo. Certo? Então, isso aqui você já nota que isso aqui é importante. Tá? Então, é um tipo de sistema de transporte ativo. Então, o processo ativo, eu trouxe aqui, nesse slide, o processo ativo do que ele é, né? Pegando tudo que ele é branco, e aqui especificando, já afunilando, a bomba de sódio e potássio. Certo? Então, medindo essa concentração desses dois importantes íons, né? Esses iões, que é o sódio e o potássio, se, né? A gente percebe que a maior concentração dos íons do sódio está no líquido extracelular, fora da célula, do que no meio intracelular, que é dentro da célula. Tá? Esses íons de potássio acontecem o contrário, no caso, né? A concentração é maior dentro do que fora, tá? Enquanto no sódio é maior do que dentro. Ok? Então, percebam o seguinte nessa imagem. Aqui, primeiro, o sódio citoplasmático liga-se à bomba de sódio e potássio. Tá? Então, o fluido, né? Mais alto no sódio extra, mais baixo para o potássio, quando é extra celular. Tá? No citoplasma, que é dentro da célula, já é o oposto, tá? Mais baixo de sódio, mais alto de potássio. Por isso que eles têm essa perfeita, essa perfeita ciência entre eles. Tá? E isso aqui é o quê? O que é isso aqui? Isso aqui tudo é a membrana plasmática, né? Que são a parte, que tem aqui a parte dos lipídios, né? A parte hidrofóbica. Eita, não é para dar esse zoom. E aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é a proteína, que é a proteína de canal, a proteína periférica, a permease, a alcoplorina, e tudo isso, tá? Tudo isso é a mesma coisa. Mesma coisa, enfim, das proteínas que a gente vai ver que vão carregar, tá? Então, aqui é a permease. Vou chamar ela só de permease agora, tá? Aqui está a permease. E aqui, a gente tem o nó do sódio, de um sódio, e aqui, a parte que vai entrar o próximo sódio, né? Que é o sódio citoplasmático, que está baixo. Ou seja, ele está baixo. Ele está numa zona hipo, para ele, e vai tender a epropriação dessa proteína. Tá? Aí fala, a ligação do sódio, né? Faz com que a gente estimula a fosforilação do ATP. Nada a gente entrou em fosforilação, ou seja, fosforilação da adenina trifosfato, certo? Que é aquela moeda energética que a gente vê no metabolismo celular. Lembram disso? Lembram, né? Vocês viram isso? E aqui, ó, ligou da proteína, e agora vai ocorrer esse transporte de pegar isso tudo aqui e levar para o meio externo, certo? Entenderam que ele estava num lugar que estava hipo, e ele tendeu para ir para o hiper, para mais? Então, aqui tem muita fluidez, mas aqui ele tem no meio extracelular, então ele se conecta com a permease, e vai ter, né, vai facilitar, ó, facilitou o processo. É como ele estivesse preso aqui, e não conseguisse passar, ficasse assim, não conseguisse passar. E aqui, essa proteína, essa permease aparecendo, faz com que abra-se uma porta, abra-se uma janela, um canal, no caso, para que esse sódio consiga ser fluído, tenha uma maior concentração. Tudo bem até aqui, pessoal? Vão falando junto comigo, certo? Transporte ativo. Deixa eu só ver aqui o que falaram... Pedro já está digitando, ó, Jéssica, sim. Ah, ok, tá aí a resposta. Pessoal, olha só, ó, Pedro, aqui, ó, por que que é um cátion, né? Porque o urso, ele vai ter uma tendência positiva, tá? Porque a gente tá falando, vou botar aqui, ó, isó, depois eu coloco essa palavra aqui, essa palavra eu vou trazer na questão depois. O que acontece, Pedro? A gente tá falando de um metal alcalino. Se vocês forem olhar a tabela periódica, o sódio, tá? São metais alcalinos. Ele tem a tendência de serem positivos, eles são positivos, por serem esses metais alcalinos, certo? Então, eles são positivos, eles têm, na verdade, a questão é que eles já são elementos que agregam positividade, né? Positividade, paz e amor. Já são eletropositivos, já são eletrocarregados, certo? E eles estão ali como íons, ou seja, eles estão com muito mais positividade, muito mais eletro... muito mais cargas positivas, Protões, ia falar eletrois, ia falar errado. Esses prótons maiores, então, e eles estão numa troca. Por que que tá? O sódio e o potássio são elementos positivos. Ok. Então, quando eles se tornam íons, eles estão com muita positividade, com muita, muita carga positiva. Isso faz com que eles precisam fazer trocas entre si. E essa relação entre o meio externo e o meio interno, e um tem uma concentração maior num lado, e o outro tem uma concentração maior no outro, faz com que essa diferença desse, dessas características dos elementos, vai propiciar a questão do metabolismo celular, vai propiciar esse contra-gradiano de concentração, ao mesmo tempo que fornece um gasto de energia de um lado, traz a energia de volta do outro. Entende? Eu vou mostrar o passo a passo dessa troca, vocês vão entender melhor. Eu mudei aqui o slide? Mudei. Tá. Daí aqui, dois íons para a célula, né? Então, a gente tem sempre dois íons para uma célula, que é o sódio e o potássio. Daí que eu falei antes, né? Isso aqui, L é líquido, tá? Então, a boquinha aqui está aberta para o sódio. Então, maior concentração do íon sódio no líquido extracelular com relação ao meio intracelular. E da mesma forma ali para o potássio, certo? Menos concentração no líquido extracelular com relação ao meio intracelular, porque o potássio, ele tem uma concentração maior dentro da célula do que fora. E o processo corre por difusão facilitada que a gente já viu ali no desenho anterior. que eu vi que eu mostrei a permease, né? Chegamos no desenho, mas deixa eu só fazer um comentário melhor sobre essa questão do que o Pedro salientou desses cátions e sobre esse metabolismo celular, esse metabolismo celular, Das células, tá? O que acontece? Esses íons, eles vão atravessar normalmente, né? Essa membrana celular pelo processo de difusão facilitada. Ok, como diz aqui. Normal, tranquilo, beleza. O que vai acontecer? Se não houvesse um processo ativo capaz de manter essa diferença de concentração, o sódio e o potássio, eles tenderiam a igualar as suas concentrações fora e dentro da célula. Ok, né? Por serem positivos, tudo mais, isso iria acontecer. só que é fundamental para o metabolismo celular, para o fomento da energia da célula, manter essa diferença da concentração, de concentrações, no caso, né? Então, percebam, não é que eles não poderiam estar igualados, até por serem metálicos e alcalinos e tudo mais, mas é que o metabolismo celular depende dessa instabilidade para fazer o seu fomento, para fazer o seu metabolismo acontecer. Então, o que vai acontecer? É importante que tenha íons potássio em alta concentração dentro daquela célula, porque ele é necessário na síntese de proteínas, em algumas etapas da respiração celular, que é muito importante, como também a alta concentração desses íons no meio intracelular pode trazer problemas osmóticos, que é a parte que eu falo lá do desenho do hiper e do hipo, que o sódio está numa relação hipo e tem gente para ir para uma hiper, que é mais concentrada, e o mais concentrado do sódio é na relação do líquido extracelular, certo? Então, o processo celular se torna hipertônica. O bombeamento em si, o que é o bombeamento do sódio e potássio? O bombeamento desse sódio para fora dessa célula, o bombeamento é muito, é explosões. O bombeamento desse sódio para fora dessa célula vai contribuir para a regulação osmótica. Então, tudo isso ali ser acessado com uma regulação osmótica e esse desequilíbrio das relações hiper e do sódio e do potássio faz com que dentro de um desequilíbrio aconteça o metabolismo celular e auxilie na etapa de respiração. Até quando a gente aprofunda a parte da respiração celular, a gente vê muito ainda a relação de bomba de sódio e potássio, porque ele é muito importante, sério, gente, ele é muito importante mesmo. E ele é bem complicado, ele realmente não é um conteúdo assim que tu entende assim, ah, li e já foi. Ele demanda mais tempo, por isso que eu trouxe exercícios bem diferentes, um bem difícil e dois bem fáceis, dois bem difíceis, certo? Agora aqui no nosso desenho, tá? Então, a gente entendeu, né, que isso, que assim, para a regulação osmótica, esse processo ativo, ele vai permitir a manutenção da concentração, né, por conta desse diferencial desses íons, né, que é a bomba de sódio e potássio, e vai ser utilizada essa energia, né? Então, utilizando essa energia, os íons, né, do sódio, eles penetram nessa célula de difusão facilitada, que é onde eu mostro aqui, aqui, tá? Só para essa linha não estar... Ai, passa, deixa... Ah não, não vai fazer isso comigo. Meu Deus, por que que eu não tô passando? Que ódio! Ai, foi! Essa porcaria! Me cortou toda aqui. Desculpa, gente, cortou todo o meu slide aqui. Enfim, tá? O sódio, utilizando essa difusão facilitada, se penetrando ali naquela proteína, ele é levado para o meio extracelular, né, e os íons do potássio, que vão sair, que saem da célula para o difusão facilitado também, são levadas para o meio intracelular, certo? Como a gente já disse. Agora, vamos entender esse desenho bem maluco que eu trouxe, porque eu gostei dele, né? Na verdade, ele é um ciclo, tá? O desenho normal que eu tenho do meu livro, ele é um ciclo, certo? Até que tem aqui uma flechinha e outra apontando para o lado, como se fosse fazer um ciclo. Mas como ele não coube nos slides, eu recortei ele para explicar passo a passo. vou anotar aqui adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina tanto faz, mas é isso aqui, tá? Esse que é o TP, que é a moeda de energia. Certo? Então, bora lá entender isso tudo, essa grande loucura. a proteína carregadora, aqui a permease, certo? Ela está num meio aqui que a gente chama de conformação espacial, que a gente chama de E1, tá? Está aqui, conformação. Espacial por conta do recorte dela, tá? O que seria uma conformação? A conformação, ela é quando a gente tem algo concreto ou abstrato, mas independente de ser concreto e abstrato, ele faz uma forma, ele tem uma formação, ele mantém uma estrutura, tá? Mas é melhor dito falando que é uma forma, ele forma algo, tá? Então, ele forma o E1, por exemplo, que é uma conformação espacial, tá, pessoal? Ai, prof, que complicado isso, porque não fala forma, porque o termo é conformação. Se eu falar forma, não está correto, porque pode ser um sinônimo, mas não é o que está dizendo ali, é uma conformação e é importante salientar esse, porque quando aparece no enunciado, vocês têm que saber, porque o enunciado que eu trouxe, ele é bem enxuto, bem rebuscado. O que vai acontecer? Conformação de E1, essa parte elétrica, a gente vai ter três íons de sódio, tá? Está aqui, e eles vão se, vão combinar, tá? Vão, eles, os íons de sódio combinam-se e uma parte voltada para o interior da célula, quem vai ver, tá? Então, aqui, ó, aqui está a membrana, tá a membrana, espaço extracelular, intracelular, porque está escrito citoplasma aqui, aqui é a etapa 1, no caso, né? Três sódios que vão se acoplar aqui, ó, até o espacinho dele, up, up e up, tá? nessa proteína, nessa difusão facilitada. Daí é que no 2, tá? A gente vai ter aqui, então, A, aqui é a partezinha da flecha que aparece, né? Que aparece ATP aqui, aí já volta, aí vem pra cá, conformação E1, ATP, aqui o ADP, né? Então, ADP combinado com ADP com ATP, Certo que são, ADP, ATP, só repite a palavra, mas é que as moedas genéticas que tem, né? A gente tem o trifosfato e a gente tem também o ADP que faz toda essa parte de formação da moeda de energia que a gente fala, né? Que é a combinação ideal pra gente ter energia celular e fazer respiração celular, certo? Então, aqui na parte 2, né? Aqui tá o citoplasma, aqui tá o fósforo, certo? E aqui já tá o... Então, a gente tem uma molécula de ATP, que é o trifosfato e de monosina, que vai fornecer energia, porque é um processo ativo, é um transporte ativo contra o gradiente de concentração, então, se um transporte ativo que fornece energia contra o gradiente de concentração, ele vai o quê? Perder energia, certo? Então, fornecendo essa energia, ele tem diversos processos celulares, né? E vai transferir um dos seus fosfatos a uma proteína carregada pra ajudar, né? Porque se ele não tiver munição, por exemplo, vão fazer uma corrida, tá? Vocês têm que ter uma preparação pra correr, pra fazer a corrida, não, vou falar outro exercício, corrida não precisa comer antes de ir mesmo, come depois, mas eu quero dizer que vocês vão precisar de energia, de alguma forma, né? Pra ir na academia, então vocês fazem ali uma dieta com proteína, com carboidrato, com gloria, com gordura, pra vocês terem energia pra fazer os exercícios. Não é diferente aqui nesse processo, precisa que desse desse fosfato aqui, esse fosfato, esse fósforo, pra fazer que ocorra essa energia na proteína pra fazer esse transporte com relação ao sódio, certo? Com relação a essas bombas de sódio. E aqui na parte 3 a gente tem um espaço extracelular, né? Aqui o citoplado com formação E2 e aqui a liberação desse sódio pro meio extracelular, tá? Então todo esse processo de alógio daqui, conectar ele aqui e levar pra lá demanda muita energia. Então aqui ó, no 3, certo? Essa energia que é fornecida pelo ATP promoveu uma alteração da forma da proteína, né? Que dá pra ver no desenho, vocês conseguem chegar no desenho que a proteína tá de um jeito e ela depois tá do outro, né? Ela tá completamente diferente. Ela deforma a alteração da proteína e ela passa a ter uma conformação que libera os 3 íons de sódio pro exterior da proteína. E é nesse processo que o grupo fosfato da molécula do ATP fica associado à proteína, tá? Então percebam o seguinte, o fato desse sódio precisar vir pra esse meio e pra fazer todo esse balacobaco ele precisa gastar essa energia, quando ele vai embora e depois de tudo isso ele consegue ser exportado pra essa parte extracelular pra ter maior fluidez, sair desse meio hipotônico pro meio hipertônico, essa proteína, essa proteína, ai que saco, eu olho o P e falo proteína, esse fósforo, ele tende a ficar por aqui, como eu falei pra vocês, ele vai ficar aqui, tá? Essa proteína, ela precisa desse fósforo pra manter a energia dela, então percebeu que ele perdeu energia aqui e ganhou aqui? então vocês conseguiram entender, se vocês entendam que é uma via de mão dupla é benéfico pra ambos, certo? Isso não é um altruísmo que eu fiz bem pra ti, não importa com o resto, eu vou fazer bem pra ti, tá? É como se eu tivesse o gasto e a energia fosse comprar uma coisa, eu preciso comprar, sei lá, papel higiênico, tá? Pra usar, no caso, então eu preciso levar dinheiro pro papel higiênico pra poder me limpar, tá? Não dando dinheiro pro cara da mercearia, do mercadinho, da vendinha, do mercado, do que dane-se, eu dando esse valor pra ele, dando meu dinheiro, tirando dinheiro do meu bolso e dando, que eu fui comprar papel higiênico esses dias, 16 rolos, tava 20 com 50, muito caro, eu dando esse dinheiro pra eles, em troca, eu tenho como me limpar, eu tenho como usar papel higiênico, por exemplo, eu não vou ficar a nada em casa, consegui ter papel higiênico pro resto do meu mês, entendem isso? É a mesma coisa aqui, eu tirando a energia daqui, eu contribuo pra essa energia daqui, certo? Essa é a gente fica nesse silêncio de vocês, vocês vão acompanhar comigo. E na parte 4, tá? Na etapa 4, a gente vai ter a 6 agora, são 6 etapas, já acabou o primeiro período, eu preciso me agilizar aqui, na etapa 4, tá? A gente vai ter o seguinte, na 4 aqui, vai complementar aqui na 5 também, mas como eu falei que é um 5, eu recortei as imagens, tá? dois íons de potássio, agora a gente vai por lá pro potássio, tá? Que tá o casinho aqui, ou seja, era um potássio que tava onde? Tava no meio extracelular, e aproveitou o trem aqui pra pegar aí pro meio intra, tá? Então, dois íons, né? Tá aqui dois, dois íons de potássio do meio exterior da célula, né? Extracelular, espaço extracelular, que não tem tanta concentração, é baixa a concentração dele, liga, né? A essa proteína carregada, então ela pegou e desovou o sódio e buscou o potássio, que tava precisando entrar, então o sódio precisava sair e o potássio precisava entrar. Se liga essa proteína carregadora, que ao mesmo tempo que libera esse fosfato, né? Libera os fosfatos, libera pra que o íon potássio entre, né? Então liberando o fosfato, liberando aqui que esse íon conseguia entrar, certo? Aqui no 5. Vocês conseguiram ver isso? Ó, ó a mudança. Tava aqui, liberou, ei, entrou. Ô caramba, sai. Ai, que saco isso aqui. Poxa vida, ô tecnologia bendita. Deu, já arrumei aqui. Não arrumei, não. Sai negocinho chato. Não quero usar as ferramentas, eu só quero continuar cutucando. Que saco, Tchê. Ó, é o Eduardo que tá aqui? Quem que tá aqui? O João também. Por que a gente tá mexendo junto? Meu Deus do céu, eu odeio a informática, a internet, tudo. Gente, eu cliquei em nada. Eu cliquei em absolutamente nada. Deu, voltou essa maldição, mas ainda tá me tapando aqui. Deu, troquei de cor. Vai ficar assim. Enfim, voltando, né, esse meu surto coletivo. Ai, que ódio que me dá essas coisas. Ai, vai continuar essa palhaçada, mas que ódio, Tchê. Ah, que droga isso. O que que tá assim, essa porcaria? Ai, que merda. Não sei por que ficou assim. Bom, não vou mais tocar na tela. Dane-se. Maldição. Ai, que saco mesmo. Gente, mas eu entendo, a gente clica em umas coisas e fica pra sempre. Tu quer tirar, tu não consegue. Porque tem clicão, o botão pra clicar desfazer. E não desfaz. Voltando. Liberou. eu consigo fazer o potássio e o potássio entrasse dentro da célula, né, sabe, tem aquele meio extra para o intra. E na imagem 5, só repete a mesma coisa. E só pra gente finalizar, já vou ali abrir o bate-papo, mas só pra gente finalizar aqui, a etapa 6, né, que tá aqui, a etapa 6. Os dois íons de potássio, né, que tá ali escrito embaixo, os dois íons de potássio, que eu não consigo, não consigo clicar mesmo. Eu vou voltar a clicar e não consigo. Que droga. Deixa eu só ver, peraí. Eu não posso ser tão, tão tança, ao ponto de não conseguir mexer nisso aqui. Ah, consegui, ó. Não desistam de vocês, eu já tava desistindo de mim. Consegui voltar. Tá. Então aqui, ó, só pra gente não perder aqui o vídeo da meada, que eu, desculpa distrair você com o meu drama. Mas aqui, ó, aqui já acontece uma diferença, tá? Porque depois que o potássio, eu entro, o que que vai acontecer? Tá. Esses dois íons de potássio entrou, tá? Entrou pro meio citoplasmático aqui da célula. Eles vão ser liberados no interior da célula e vai, e essa proteína, essa permease carregadora, ela volta pra conformação, certo? E ela pode, o processo dela. Então perceberam que é um processo que demanda energia. Vai contra o grande de concentração, porque vai de um meio hipo pro hiper, do hiper pro hipo. Certo? Mesmo que o potássio e o soja sejam íons de cargas positivas, dotados de energia positiva, eles têm uma desigualdade, mas não entre si, mas sim entre o meio de concentração, entre o meio que eles estão inseridos, seja o extra e seja o intracelular, o meio citoplasmático e o meio de fluido líquido extracelular, certo? Que são lugares diferentes. Certo? Jéssica, concentrada aqui, então estou de poucas palavras. Ah, está no último já me explicando. Obrigada, desculpa pelo drama. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham entendido esse desenho, porque agora a gente vai para as questões, tá? A gente tem que ir logo, porque senão não vai dar tempo. Mas assim, pessoal, me deem aqui um ok, vou abrir o bate-papo. conseguiram entender, pessoal, como funciona a bomba de potássio? Vocês conseguiram em real, real oficial? Falem rápido, tem que dar as questões, já vai acabar nosso período, eu não posso pegar mais tempo. Não é mais que nem a gente pega e vai e acontece, né? A gente pode ficar até mais tarde, porque tem... Estou me esperando depois, que eu não lembro se você tem inglês ou espanhol, alguma coisa assim que você tem depois. Tá, tranquilo, então. Vamos sair desse achismo e ir para a prática? Número 1, né? A questão do Enem. Deixa eu botar aqui, deixa eu abrir aqui, eu tô... Deixa eu abrir aqui. Ah, no quadrador. Eu fui falando, fui me empolgando aqui na tela e não abri mais, só para eu poder ler melhor. Cadê o Enem? Aqui. Osmoprocessos são um processo espontâneo que ocorrem em todos os organismos vivos e é essencial a manutenção da vida. Uma solução de 0,5 mol por litro de cloreto de sódio possui a mesma pressão osmótica, certo? Das soluções presentes nas células humanas, certo? Então, beleza, tranquilo, nada de novo. A imersão de uma célula humana em uma solução de 0,20 mol por litro, ou seja, diferença entre 0,5 e cloreto de sódio tem como consequência o quê? Então, a consequência desse teste, desse experimento. Então, fala que a osmose é um processo que vai acontecer conforme a necessidade da manutenção da vida, né? É muito importante que isso aconteça e vai acontecer, porque sem a osmose a gente não teria realmente vida, porque isso faz toda a diferença com relação à energia que a gente tem celular, certo? E aqui, ó, do que de sódio, né? A gente tem a diferença de 0,5 de um para o outro, né? Quando ele pega e fala sobre a... Desculpa, gente, que eu vi a sua mensagem, mas enfim, de 0,5 para 20, né? A gente tem que ver o que acontece com essa diferença com relação à solução para o efeito, né? Da osmose. A frequência de acontecer é a osmose. Então, letra A. Adição de íons sódio sobre a superfície célula. O que é a insorção? A insorção é diferente de a absorção, certo? Por exemplo, o algodão absorver a água, absorver o demaquilante, enfim, o absorvente e o algodão absorver a misturação, por exemplo. A insorção é um efeito fisicoquímico, certo? Que é diferente. A insorção, ele tem um englobalamento englobalamento diferente do que seria a absorção, certo? Então, por exemplo, deixa eu me lembrar, teve uma questão do Enem também, que era bem que pegava essa parte da química, que é um termo bem mais na química, na física. Física ama a insorção. Sempre tem esses termos dessa forma, que fala sobre essa questão dele ter um envolvimento diferente do que absorver um solvente, em caso. A insorção, ele entra muito para a questão da concentração de soluto, tá? Então, por isso que ele é usado num contexto muito mais de fisicoquímica. Então, a dissorção de íons de sódio, esses íons de sódio, sobre a superfície da célula. Então, ele traz isso como se fosse o efeito, como se pudesse acontecer essa justificativa com relação à osmose, essa diferença entre 0,15 e 0,20 mol por litro, com relação à célula humana e o cloreto de sódio, certo? Só que assim, vamos pensar junto primeiro o que a gente pode entender. eu ia começar a ler as alternativas, eu pensei melhor explicar o que a gente poderia raciocinar juntos, tá? Então, pensam comigo. Se a gente está vendo que a gente tem uma relação entre o menos para o mais, se a gente está falando de o quê? De uma solução hipertônica. Concordam, né? Foi de 15 para 20. Aumentou 0,5, de 15 para 20. Certo? Então, a tendência é o quê? Da célula, o quê? Do mais para o menos para o mais? É ela murchar, né? É ela desidratar, né? Porque murchar a gente usa mais para a célula vegetal, né? A gente fala de célula animal. Então, ela vai desidratar, no caso, né? Ela vai ter uma desidratação celular, certo? Porque ela está saindo do meio hipo, que é cheinha, né? Que ela está fofinha, que ela está por dentro. E vai começar a ir para o meio hiper, ou seja, vai começar a ir para um lugar mais concentrado, um lugar externo mais concentrado, consequentemente desidratando essa célula, certo? Isso se deve por quê? Isso acontece por quê? Porque o processo de osmose, no qual a passagem de água é do menos para o mais, é uma forma de transporte passivo. Essa parte, essa questão da célula conseguir, quando se tem uma diferença entre os meios e ela já vai espontaneamente, ela vai naturalmente, isso quando ele fala processo espontâneo, já nos faz entender que é um processo ativo, perdão, um processo passivo da osmose, certo? Porque se fosse ativo, teria um acompanhamento, seria algo escrito facilitado, ou um processo específico. Se tivesse escrito processo específico, com difusão facilitada, então já seria um processo ativo. como é espontâneo e ele exige nada mais, nada menos, do menos para o mais, é um processo completamente passivo, é uma difusão, onde a gente tem uma membrana semipermeável para a transitação do soluto da célula, com relação ao gradiente de concentração, certo, pessoal? Deixa eu mudar aqui de novo. Aí o slide só está numa brincadeirinha comigo e eu com pressa aqui para trazer aqui, conectou de volta. Então aqui, a dissorção dos íons sódio sobre a superfície da célula, por exemplo, ela não vai ser englobada com relação à superfície da célula, então não tem como ser essa alternativa, certo? Aí na letra B a gente tem o seguinte, difusão rápida de íons sódio para o interior da célula. Essa difusão rápida, íons sódio para dentro da célula, ela fica um pouco confusa quando fala dos íons para o interior da célula, porque não seria assim, não seria rápido se você está falando de íons sódio dentro da célula, ó, interior da célula, sendo que a concentração do íons sódio é muito maior num quesito extracelular, vocês concordam comigo que extracelular ele tem uma concentração muito maior com relação a dentro da célula, então não seria uma difusão rápida, então a letra B não pode ser a correta. Na letra C a gente tem o seguinte, diminuição da concentração das soluções presentes da célula. Diminuição da concentração das soluções presentes da célula. Meio confuso a letra C, né? Meio diminuindo as soluções presentes da célula. Não vai diminuir, né? A gente está indo para uma relação hipertônica, se a gente está indo para uma relação hipertônica, a gente está aumentando, então ela não vai diminuir. Então a letra C também não parece ser a correta. Na letra D a gente tem transferências de íon sódio da célula para a solução. Mas na verdade não é bem isso que acontece, né? Porque na letra L a gente tem também transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução. Porque é uma difusão simples. É um transporte cassivo da célula. Porque se fosse um processo ativo entre que houvesse uma transferência do sódio, a gente teria uma difusão facilitada. A gente teria todo aquele processo que a gente desenvolveu no começo da aula, que eu apresentei para vocês aqueles fragmentos que eu peguei daquele livro para vocês. Que tem toda ali a permease, enfim, aquelas proteínas carregadoras fazendo todo esse trabalho. Certo? Então, no caso, a letra E é a correta porque ela vai transferir a água da molécula. Porque o processo passivo, essa difusão simples, ela acontece especificamente, não vou dizer, mas acontece muito mais quando a gente está falando de um solvente, que é algo natural, onde a célula ela incha e ela desidrata. Ela incha, ela desidrata, ela fica cúrgida e ela fica com plasmólise, por exemplo. Já no transporte ativo, é completamente diferente, porque a gente fala de vários tipos de soluto, como ele menciona aqui no sódio, e a gente vê que assim, essa questão do Enem, ela é bem fácil, porque as alternativas de A até a D só falam de transporte ativo, e se a gente já entende ali no senunciado que é um processo de transporte passivo, a gente sabe que somente a letra E conseguiria ser a alternativa correta, certo? Pessoal, eu só estou falando um pouco mais rápido, porque já vai finalizar aqui a nossa aula, e eu não quero perder o período com vocês, quero conseguir elaborar com vocês as quatro questões. Mas se eu quero qualquer coisa, se vocês se perderem nisso que eu estou falando, não tem que falar, tá pessoal, porque não adianta nada eu trazer todo o conteúdo e vocês ficarem acompanhando, tá? Federal do Paraná, acho que é do Paraná, né, PR, acho que é Paraná, Federal do Paraná, do Paraná, vamos ver quem falou aqui, certo? Culturas de células hepáticas humanas, tá? Células hepáticas são células fígado, tá? Culturas é quando a gente faz aquele trabalho somente com as células e faz o experimento. Culturas de células hepáticas humanas mantidas sob condições adequadas à sua sobrevivência, foram submetidas a diferentes ações experimentais. coluna 1, que eu já vou mostrar para vocês. Para cada uma um resultado contrário, aí estes estão listados na coluna número 2, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, tá? Então a gente está falando sobre a cultura de células, as células do fígado humanas, que foram mantidas sob uma condição de temperatura ambiente, né, então para sobreviver, e foram submetidas a situações de desgerimentos, certo? Então elas estavam bem sobre cultura e passaram para fazer alguns experimentos sobre isso. Deixa eu... peraí, deixa... Que sacanagem esses slides, hein? a coluna 1, tá? Elevação da temperatura de 36 graus para 50 graus Celsius. Depois do... Enfim, pessoal, a coluna 1, ela vai dissertar sobre o que se foi feito de experimento, e na coluna 2, o que aconteceu a partir desses experimentos, certo? Então, a número 1, mudar a temperatura da célula. Número 2, aumento da concentração no meio de cultivo, depois 3, remoção de glicose no meio do cultivo, 4, adição de detergente no meio do cultivo, e 5, remoção do oxigênio, certo? Então vamos lá, vamos ver a coluna 2 para ver onde todo mundo se encaixa. Na primeira acepção aqui, na coluna 2, a gente tem células morrem por falta de importante fonte de energia. Onde fala energia? Aqui. Não fala na temperatura, porque não tem uma coisa com a outra, tá? Até porque, sei lá, vou dar o exemplo da Júlia, que falou das enzimas. Aqui, só a questão da enzima, que mudou a temperatura, foi para uma temperatura alta, acabou toda a atividade daquela célula, a partir disso, nós não temos mais atividade de ganhar para uma morte celular, né? Claro que isso no extremo, mas enfim, a inatividade da célula, certo? Então não tem nada a ver com relação à energia. Aumento da concentração do sais, ali da membrana, poderia ser, alguma coisa desse gênero. remoção de glicose no meio de cultivo, né? Glicose vai ser a nossa energia, então tem muito mais que entra aqui nessa primeira acepção, tá? Então a gente vai colocar o 3 aqui. Depois na próxima. Células morrem por desnaturação das proteínas, que nem eu mencionei para vocês das enzimas, que a Júlia comentou hoje, aqui, ó, melhor exemplo sobre a atividade delas. A elevação de temperatura, né? De 36 para 50, a gente desnatura aquela enzima e a gente vai matar ela, né? Porque o aumento dessa temperatura acaba deixando que essas proteínas fiquem desnaturadas e a um excessivo calor que elas não vão suportar, tá? Na terceira, células morrem por anoxia. Anoxia é um termo que a gente encontra na química, que é remoção do oxigênio, né? Que se perde oxigênio, é removido o oxigênio, certo? E aí vai acontecer a anoxia da célula e vai levar à morte da célula, né? À morte celular, porque a gente está sem O2 e não vai conseguir fazer a superfície da superfície. Na quarta, células morrem por rompimento da memória plasmática, né? A plasmática acaba sendo rompida pela adição de detergente, pessoal, por conta da gordura do detergente, né? Essa é a solução lipídica do meio do cultivo que acaba sendo prejudicial para a lula, né? Porque mesmo que a gente tenha uma relação de bicamada fosfolipídica na nossa membrana plasmática, isso não significa que a gente pode deter a gente nela e que ela vai conseguir lidar com isso, porque ela é anfipática, né? Para quem não lembra o que é anfipático, ela tem uma característica hidrofílica e hidrofóbica, certo? E na última acepção, a gente tem células diminuem de tamanho por perda de oxigênio, perdão, células diminuem de tamanho por perda de água, H2O, o aumento do SAIS, no caso, a gente encontrou agora onde entra a número 2, o SAIS da célula. Esse aumento do SAIS acaba fazendo com que a célula diminui o tamanho devido a perda de água, né? Essa perda de água que vai ocorrer através da osmose, né? Então, essa última, essa aqui, essa última, ela contempla muito bem a parte da osmose, Dá o exemplo sobre osmose, só que ela é uma questão porque ela conseguiu contemplar muito do que a gente já viu, né? Por isso eu gostei dessa questão. Deixa eu ver, vai esperar a internet colaborar com o meu ser. Tá aqui na questão já. Número 3, tá? A Unicamp. Hemassas de um animal foram colocadas em meio de cultura em vários frascos, perentes concentrações das substâncias A e B, marcadas com isótopo de H, tá? Aqui era ponto que pelo visto eu não coloquei. Isótopo de H significa que a gente tem hidrogênios com o mesmo número de prótons. Dessa forma, os pesquisadores puderam acompanhar a entrada dessas substâncias nas hemácias, como mostra o gráfico apresentado a seguir. Aí depois fala, assinale a alternativa correta. Vamos entender o que este gráfico quer dizer. Certo? Então a gente tem que a velocidade do transporte varia até ali o 0,5, né? Começa em 0, 0,5, vai para 1, vai para 1,5, vai para 2, e assim até o 4. Sai. Agora a gente entende como usar. Depois a sensação do meio extra celular que é de miligramo para mililitro. Certo? Aqui a gente consegue ver que no A a gente tem uma constância e na B a gente tem uma quebra. Eles se encontram aqui, mas existe uma diferença clara entre esses dois. Certo? Então tem que pensar sobre esse gráfico, conforme esse gráfico. A substância A ela entra livramente nessa célula, né? Porque a gente está falando disso aqui como se fosse um gráfico que mostra como é que essas células estão interagindo nesses frascos, nesses meios de cultivo dessa experiência, tá? Então a substância A, né? Ela anda livremente nas células. Essas células estão sendo estudadas. Com velocidade tanto maior quanto maior a concentração da solução que ela está inserida. no caso, ela tem uma velocidade maior com relação a B. A curva relativa à substância B mostra que ela está entre as células ela está entre as células mais, né? Então a gente já entendeu que A é maior que B. A está em relação maior que B conforme esse gráfico em relação das substâncias. Certo? Então o que quantifica a hipótese sobre A, C com relação a B, A mais rápido o espaçamento com relação à substância? É que a dor da membrana, então que é um processo ativo, que a medida que se satura o que é saturar? O que é saturar uma célula? A saturação é saciar a célula. A gente tem saturação ali das cadeiras carbônicas que a gente vê em química. Não é isso. é satar de saciar, de preencher, de complementar. Então, conforme esse transportador vai ser a substância, ela vai acabar atuando cada vez menos no transporte. Certo? Vamos ler as alternativas aqui. Então aqui na letra A, a substância A difunde-se livremente através da membrana. tá? Então ela vai ali entre a membrana e, como eu falei, na célula e aí ela satura, mantém uma conta de transporte através da membrana. A letra praticamente fala o que eu fiz no gráfico, né? Certamente essa é correta, porque ela é exatamente o que eu consegui ler no gráfico. Vamos ver a letra B. As substâncias A e B atravessam a membrana da mesma forma, porém a substância B deixa a partir da concentração de miligramas por mililitro. Vamos ver se ela deixa mesmo. Ai, não vou conseguir ir voltando do slide para vocês, porque está muito ruim a internet, meu Deus. Eu e a Júlia, a gente tem a mesma internet que a da Vivo. E pelo visto, realmente a Vivo está com um grande problema hoje na Conecola, porque olha, me travando dentro do slide eu devo estar travando falando também, bem provavelmente, mas enfim. Vou continuar lendo porque não vai dar para voltar ali. Aí na letra C, a quantidade de substâncias da substância A que entra na cela é diretamente proporcional à sua concentração no meio extracelular, de B inversamente proporcional. Não, porque não é, pessoal, porque é A sobre B, então não seria essa quantidade proporcional, não estaria acontecendo. Deixa eu voltar para o meu slide, não vou nem tentar mais fazer isso. No D, as duas substâncias penetram a cela livremente por um mecanismo de fusão facilitada, porém, a entrada da substância A ocorre por transporte ativo, como indica na sua representação linear no gráfico. Ambas são ativos. Então, a D está bem errada, não tem nada a ver. E, enfim, leu no gráfico, acredito que essa seja uma questão mais complicada de fazer, a gente teria que ter mais atenção para fazer ela, mas só para a gente conseguir ter uma noção de como a gente pode desenvolver ela, tá, pessoal? Só pelo gráfico. Se conseguirem perceber no gráfico qual que é a mais, porque sempre que acontece a relação de mais, ali, que nem a do Enem, 0,5 a mais, sobre, conforme foi mostrando, né, é transporte ativo e é uma, eu digo transporte ativo, não, né, eu falei errado porque não é outro, não é transporte ativo, mas eu digo que é uma relação entre uns e sobressair para o outro, isso que eu queria dizer, uma relação entre outros sempre vai ser a mais, sempre vai ser um indo para uma relação hiper e o outro indo para uma relação hipotônica, sabe, porque se fosse uma relação isotônica, por exemplo, os dois estariam no mesmo lugar, no mesmo tempo, certo? Então, não traria esse efeito que é o inverso, que é o contrário que a gente tem que falar na outra alternativa. Vamos para a nossa última questão, vou até abrir aqui para conseguir ler, quatro, né, estadual aqui do Rio de Janeiro. Celas do tipo X absorvem a substância S apenas por transporte ativo. Essa absorção das células do tipo Y, essa absorção em células do tipo Y é feita por transporte passivo mediado por um transportador específico. Lembra que eu falei de transportador específico, né, transporte ativo. Então, já entendemos que a gente tem uma substância S que tem células X e Y. No experimento foram medidas as velocidades iniciais de transporte S através da membrana plasmática de X e de Y em função de concentrações crescentes dessa substância no meio extracelular. O experimento foi repetido, então, em presença de um inibidor da geração de ATP nas células. Ó, então, inibiram a energia. Então, se a gente está falando de um transporte ativo aconteceu um processo de inibidor, né, que não permitiu que essa energia fosse passada pela próxima geração de ATP das células. Então, teve um problema ali nessa comunicação. Aí, eu observo a tabela que resume as condições do experimento e o gráfico a seguir. Então, a gente tem uma tabela e um gráfico. Então, aqui a gente tem um inibidor de ATP, né, ausente e presente e o tipo de células X e Y conforme ausente e presente. A gente tem de 1 a 4, né, 1, 3, 2, 4. E aqui a gente tem um belo de um gráfico. Então, aqui velocidade inicial do transporte começa aqui no zero e a concentração extracelular do S, né, então do intra para o extra, né, como é que aconteceu esse processo com relação a toda essa informação que nos trouxeram. Certo? A gente não tem 4, mas a gente tem 1, 2 e 3. O que vai acontecer aqui, pessoal? Uma representa a outra, ou seja, esse 2 aqui representa tanto esse 2 aqui, representa esse 2 aqui, quanto representa o 2 aqui, número 1. Eu sei que parece confuso o que eu estou falando, tá? Vai ficar mais claro. Mas se vocês percebem que a gente não tem as mesmas medidas aqui no gráfico, é porque eles têm a mesma representação por conta de algum desses processos estarem fazendo a mesma coisa, o mesmo sentido, tá? Aí fala o seguinte, né, no comando da questão que é o mais importante. As curvas que representam as medidas obtidas respectivamente nas condições experimentais 1, 2, 3 e 4 são. Só que daí a gente tem aqui, ó, vocês perceberam que a gente tem uma repetição de números? 2 e 3, 3 e 1. Notaram isso, pessoal? Por que que acontece? Como eu falei, a gente tem um desfecho, que é um destrator sobre as alternativas que nos aparecem com relação ao que o quadro nos representa. Então a gente não vai dar muito bola para aquele quadro porque o quadro estava sinalizando duas variantes as quais estão fazendo o mesmo processo e não estão representados ali naquele gráfico. Olha que droga essa questão, né? Eu vi essa questão, essa questão eu quebrei minha cabeça fazendo porque ela realmente é bem difícil, né? Ela é bem confusa. Então, enfim, vamos junto, né? Vamos encarar essa. Vamos pensar o seguinte junto, tá? Vamos voltar aqui sobre X e Y. As duas células, tá? A X e Y, elas vão absorver S, que é a substância, por proteínas presentes na membrana porque é uma difusão facilitada, porque é um transporte ativo que gasta energia. Tá, beleza. Por conta disso, a velocidade vai crescer junto com a concentração de S. Então, S está aqui. Então, a velocidade tende a crescer junto de S, que nem representa aqui o 3 e que nem representa aqui o 2 e o 1 vai lá para a casa do caramba, tá? Então, isso vai acontecer. Aí, até atingir esse ponto da saturação que é preencher a proteína onde a velocidade ela vai ficar constante, ou seja, os dois vão ir junto para o mesmo lugar, vai ter essa diferença de X que depende da energia que nem fala anunciado, né? Que é o ATP para realizar o processo porque é um transporte ativo, porque gasta energia contra esse gradiente de concentração. Então, quando houver o inibidor de ATP, quando o inibidor aparecer, a velocidade de transporte de X permanece inalterada devido à falta de energia. Ou seja, ele não muda mais porque parou a energia. Então, não é que ele vai voltar, ele não vai mais se mexer porque ele precisa dessa energia para concluir o processo dele, certo? Só que fica confuso porque é de 1, 2 e 3, né? Então, pensando nisso, a gente tem que organizar o seguinte, tá? Por que a gente tem que encontrar 2 e 3? Eu não falo mais 1 porque o 1 vai lá para a casa do caramba, então o 1 já descredibiliza ele aqui, tá? Porque a gente tem, a gente vai ter essa questão do X como transporte ativo, né? E a gente vai ter essa questão do Y que ele vai fazer um transporte passivo, certo? Então, ele não vai ter esse gasto de energia. Só que, em um enunciado, ele fala, mediado por um transportador específico, que é a difusão facilitada, né? Que é a que precisa de energia. Porque a proteína vai ajudar nesse processo. Então, quando o inibidor de ATP for ausente ou presente, não vai fazer tanta diferença porque vai haver necessidade de energia. E isso vai acontecer independentemente, porque não vai acontecer para X, mas vai acontecer para Y. Entendem que independentemente vai um para o outro? Porque cada um vai ir para o mesmo lugar de substância, só que por meio de transporte diferentes. Olha que difícil, né? Olha o raciocínio que tem que ter. E aí, esse processo, tá? E compensando nisso tudo, o processo, ele vai depender de proteínas, né? Que vai haver o aumento depois quando ficar constante e voltar a tudo normal. Então, é por isso que eu vou trazer para vocês a resposta, né? É por isso que 2 e 3 tem relação e trazendo aqui respectivo com relação, porque a gente tem que relacionar o experimento na parte do 1, do 2, do 1, 2, 3 e 4. Saco de slide. Então, o que vai acontecer? O 2, né? Que representa ali o esporte passivo, ele vai começar no primeiro, começar no terceiro e vai começar no quarto tempo. Enquanto o 3, que é ativo, só consegue fazer no segundo momento o experimento, porque depois o inibidor aparece. Então, ele começa no mesmo ponto, o passivo já avançando, o 3 aparece, fazendo toda a sua troca, Fazendo todo o seu processo e quando o inibidor de ATP aparece, só 2 continuam, porque 2 é o único que consegue, independente de energia, até eles se incomodamente ficarem constantes. E é por isso que a letra B, no caso, vai ser correta, mas essa questão eu fiz questão de trazer porque eu achei ela muito confusa e porque ela fala sobre um transporte que não é com relação à concentração, mas sim um transporte que acontece dentro de um experimento. E aí eu achei essa questão muito boa, mas ela é bem chatinha de fazer. Pessoal, eu quero saber das dúvidas de vocês, porque eu já vou encerrar aqui, porque daqui a pouquinho faltam uns 7 minutinhos para começar a próxima aula de vocês, vai ser de língua estrangeira, e eu quero saber como é que foi a aula de hoje, eu sei que eu falei um pouco mais rápido do que eu falo, eu sei que a internet estava bem fragilizada, mas enfim, eu espero, eu espero não, eu vou conseguir no próximo momento que a gente se encontrar para ter botânica e os outros conteúdos, estar com mais aporte técnico, eu vou botar eu vou, então eu vou ter uma internet de maior qualidade, eu vou já mandar esse computador para o conserto, e até que eu não vou estar tanto em aula, eu consigo fazer trabalho para o meu celular, enfim, eu vou tentar tornar isso melhor para a gente, tá? Então, desculpa pelas falhas técnicas, mas eu espero que vocês tenham gostado da aula, de todas as aulas que a gente teve de bioquímica, que vocês consigam sanar as dúvidas de vocês, e se vocês permanecem com a dúvida, como eu sempre falo, não durmam com dúvida, falem comigo, falem com o Matheus, a gente está aqui para ajudar, a gente só está aqui para ajudar vocês, todo o nosso trabalho aqui, com todo o cursinho é para ajudar vocês, então a gente está aqui para vocês, certo pessoal? Vou finalizar aqui, então, quem quiser, indo para a próxima aula, aproveitar para ir no banheiro, tomar uma aguinha, vocês já estão liberados, tá bom? Que bom, João, gostou? Eu que te agradeço pela tua presença. Boa noite, Pedro. Ai, que bom, Daniel, eu fico muito feliz de ter gostado. Boa noite para ti, boa aula para vocês, aproveitem a aula de hoje, de amanhã. Tchau, tchau, Júlia, boa noite, aproveitem as aulas. Tchau,